Um casal foi preso por estelionato. Ah, esse caso aí, o Fred inclusive tá lá na Delegacia do Consumidor, porque esse pessoal parece que deu prejuízo de mais de um milhão na praça. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Olha só, nas redes sociais, a moça aí bonita, né, bem apresentável, né, totalmente sob nenhuma suspeita, porque eles montavam ali um showroom, né, showroom é até bonito o termo, né, um negócio bem bonito de exposição, numa das avenidas mais caras de Goiânia, no setor marista, ali tinha aquela coisirada bonita de um tanto só. E aí cobravam caro, cobravam caro pelo serviço, pra montar uma cozinha ali, sabe quanto que era, Tayron? Aquela cozinha dos seus sonhos? 45 mil, 50 mil, 60 mil. Olha, eu não tenho dinheiro pra isso, eu compro aquele armarinho que já vem pronto mesmo. E vai até acabar, aqueles de vó. E aí o que que acontece? Depois, eles não entregavam. O sonho virava pesadelo. Mais detalhes agora com o Fred Silveira, que está lá na Delegacia do Consumidor. Conta tudo pra gente, Fred. Olha, Branquinho, a gente segue aqui da Delegacia do Consumidor. Antes de entrar nesse assunto, eu vou dizer que eu também uma vez me lasquei, porque eu comprei um jogo de cozinha, um armário pela internet, o bicho era bonito, paguei 350 conto, coisinha de pobre, de humilde. Só que chegou lá em casa, era um mini armário, não cabia nem as panelas. Mas tá lá em casa porque eu tô usando só de raiva. Só que nesse caso, esse ponto que você disse aí sobre eles justamente ostentarem nas redes sociais, é um ponto que se você observar, todo estelionatário faz, porque ele vende sucesso. Ele sempre vai vender sucesso, e não foi diferente com esse casal, que trouxe um prejuízo não somente aqui no estado de Goiás. A polícia já descobre que esse golpe, inclusive, ultrapassou as fronteiras do estado. Sabe por quê? Tem até novidade sobre esse caso. Novidade o seguinte. Esse casal chegou a vender até uma espécie de franquia, um direito de uso de marca. Só que, como você disse aí, você acha que entregou? Entregou, não. Então, prejuízo pra quem comprou. O delegado tá aqui ao meu lado, vai trazer mais detalhes. Doutor, é um prejuízo realmente muito grande. Esse casal, além de Goiânia, tinha também lojas em outros locais, como Rio Verde e outros pontos também do estado. Boa noite. Boa noite. Pois é. Esse casal abriu essa empresa, inicialmente sitiada em Rio Verde, e depois começou a vender franquias pra vários lugares do país. Temos franquias na Paraíba, Jataí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vê que eles ainda tinham a intenção de propagar a franquia. Inicialmente, eles coletavam o consumidor, o cliente, a vítima, captavam ele ali, recebiam todo o dinheiro e não entregavam o que prometiam. Prometiam material de alto custo, alto padrão, material que eles nunca entregaram. E também, sempre com pretextos, dizendo mentiras, enrolando o consumidor, enrolando a vítima, dando pretextos, inventando mentiras, falsificando contratos bancários, falsificando recibo junto às fábricas de produtos, de prestação de serviços de marcenaria. Agora, delegado, a gente percebe, eu até cheguei a citar no começo da minha entrada aqui, de que um dos pontos é a ostentação. Porque, naturalmente, você vai me vender uma franquia, a primeira coisa que eu quero ver é se essa franquia realmente dá dinheiro, porque todo mundo investe pra ganhar dinheiro. Só que, nesse caso, eles ostentavam mesmo, nas redes sociais, com o dinheiro dos outros. Justamente, Fred, é desse jeito. O ponto crucial do Estelionatário é a lábia. Se você procurar na internet, a gente até está divulgando o nome dessa empresa, Space Design. Se você procurar na internet, você vai ver que lá, até ontem, antes da operação, tem publicações divulgando o nome da marca, falando que é uma das melhores empresas do Brasil, assim como também é uma das maiores empresas que deu o maior prejuízo, com certeza, pelo menos no estado de Goiás. Beira aí, milhões. Só comunicado aqui na Delegacia do Consumidor, a gente tem, em média, aproximadamente mais de 20 vítimas. O prejuízo a essas vítimas está por volta de um milhão e meio. A gente tem estimativa de que essas vítimas podem chegar a 60. Ou seja, como os contratos eram de alto custo, era sempre entre 50 e 200 mil reais, o contrato mínimo dessa empresa era de 50 mil reais. Para fazer um armáriozinho de quarto, era 50 mil reais que eles cobravam. Ou seja, sempre grandes valores. Quanto maior a quantidade de vítimas, então a gente vai ver que esse prejuízo vai atingir montantes astronômicos. Agora, delegado, só me dê um ponto, assim que eu cheguei aqui, muito importante. Desde que isso foi publicado, essa operação Pinóquio, que tem tudo a ver, os mentirosos com o nariz de madeira, nesse caso, não param de chegar vítimas à delegacia. E tem um outro detalhe também, para você que está assistindo o Cidade Alerta, é que tem muita gente que não procura, às vezes por vergonha, ninguém sabe o que acontece. Mas a orientação da polícia é que se nesse momento existirem vítimas que estão assistindo ao Cidade Alerta, que procurem a delegacia para engrossar ainda mais esse caldo. Justamente. Procure a delegacia do consumidor, faça sua representação, a gente vai atender você aqui. Hoje, durante a tarde, depois que o caso saiu na mídia, que a gente divulgou o nome da empresa, aproximadamente 30 pessoas já procuraram a delegacia, já noticiaram o fato e sempre nesses valores, 50, 150 mil reais, e de tempo que não recebe, seis meses, um ano, dois anos, então eles não vão entregar. O consumidor, a vítima que estiver em casa, pode ficar tranquilo, porque eles não vão entregar o serviço. Branquinho? Só uma pergunta pertinente. Por que já tem esse pessoal todo aí, um milhão e meio em prejuízo? A operação, além de se chamar Pinoc, poderia se chamar Peroba. Óleo de Peroba na cara de pau desse povo aí. Mas o que me preocupa? Mais pessoas vão aparecer. Já tem 20 pessoas aí. Tem bens a ser bloqueados, tem valores a serem bloqueados, porque esse pessoal pode ficar no prejuízo. E isso aí é muito ruim. Tem então, Fred? Pergunta aí para o doutor. Já passo aqui para o delegado. Doutor Branquinho está perguntando com relação a todo esse prejuízo. Infelizmente, a gente sabe como funciona a justiça, como são crimes que não usam de violência. Nesse caso, a possibilidade desse casal ganhar liberdade nos próximos dias, ela não pode ser descartada. Mas a polícia pensa em sequestro dos bens, em bloqueio dos bens, para ressarcir essas pessoas que tiveram prejuízos junto a essa empresa? Fred, já te adianto que na operação de hoje, já junto ao Poder Judiciário, a gente já solicitou o sequestro de veículos, a gente prendeu veículos de luxo, a gente também pediu ao juiz, e ele já determinou o bloqueio de contas, todas as contas de todas as empresas, são nove empresas ligadas a esses dois investigados, já foram feitos o bloqueio. Então, assim, a gente vai tentar ao máximo constringir esses bens e esses valores no sentido de, posteriormente, o Poder Judiciário ressarcir essas vítimas. Olha, parabéns, doutor, parabéns ao senhor, a toda a sua equipe, porque, Branquinho, nós estamos acostumados a mostrar aqui no Cidade Alerta essa situação. E na maioria dos casos, não é esse que o prejuízo é maior, mas na maioria dos casos, os estelionatários não acabam presos. Isso, claro, por causa da justiça. A polícia faz o seu trabalho. Mas nesse caso, desse casal, que pagava de rico com o dinheiro dos outros, eles estão presos e devem pagar pelos erros. Bacana, então, essa posição do delegado de pedir os bloqueios dos bens, porque esses bens podem ser usados para o ressarcimento das vítimas. Branquinho. Obrigado, Fred. Já, já a gente volta, inclusive porque também lá no Sudoeste Goiânia, no Rio Verde, o pessoal estava atacando lá também. Teve que dividir as forças policiais, um pessoal aqui na capital, outro lá. Já, já a gente volta, inclusive, lá diretamente de Rio Verde. E agora, né, além de pagar de bacana, agora tem que pagar. Tem que pagar quem eles deram prejuízo. Olha a cara dos bonitão aí, ó. Todo mundo arrumado. O outro ali está com os dentes parecendo um piano. Coisa mais bonita do mundo. Agora tem que pagar, meu amigo. Prejuízo de 50, 60, até 200 mil. Aí não dá, né? Aí não dá. O outro ali está. O outro ali está.